Pá, Pé, Bi, Pó, Pú, Pé, A, Pá. O que vai aparecer? Pato, Pá, Tô, Pé, E, Pé. Eu vou dar uma palmada nela. Pé, 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 I, Pí. Adoro comer no cinema. Pipoca, Pipoca. Pé, 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 Pé. Pó, Pé, 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 Pé. Pú, Pé, 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 Pé. É um doce delicioso. Pé, 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 Pé. A, Pé, 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 Pé. Que bicho será? Papagaio pirata Papagaio pirata P.O. Ele quer um beijo de uma princesa. Sapo. Sa-po. P.E.U. Vamos usar a cabeça? Chapéu. Cha-péu. P.I.P. Voa, voa, brinquedinho. Pipa. Pi. Pá. Pa, pé, pi. Pó, pu. Tem mais! Visite nosso canal! Tchau!